A B3 negocia mais de mil BDRs diferentes. O Minuto B3 te mostra as oportunidades de investimento no exterior por meio desse produto. Os BDRs, Brazilian Depository Recepts, são recibos de ativos estrangeiros negociados na Bolsa Brasileira. Com eles, é possível investir no exterior sem precisar abrir uma conta em uma corretora fora do país. Ele é negociado da mesma forma que uma ação local, em reais. Quase 2 milhões de pessoas investem em BDRs neste ano. O volume médio negociado por dia no produto foi de 328 milhões de reais. Além dos BDRs de ações, estão disponíveis os BDRs de ETFs, que seguem algum índice de referência. A maior parte dos BDRs possui exposição na América do Norte e Europa. Mas há opções com exposição na Ásia, América do Sul e Central, África e Oceania. Há BDRs de ações de mais de 70 setores diferentes. Sendo a maior concentração no setor financeiro, seguido de perto pelo de tecnologia. Outros que se destacam são o industrial, de comunicação, farmacêutico, de utilidades e o de energia. Não se esqueça de seguir a B3 em todas as redes sociais. Boa noite, bons negócios e até amanhã. Boa noite, bons negócios e até amanhã.